Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e as novidades que o Reda tem pra nós na sua tenda, cara! Antes da gente começar, quem puder já dá essa força pra gente, vai lá, deixa aquele like garantido que, velho, ajuda muito o que a gente faz aqui. Se você ainda não for um inscrito do canal, você já sabe, né? Você é muito bem-vindo aqui também. Dá uma olhada, veja o conteúdo, gostando, se inscreva, ativa o sininho também pra não perder nada. Bora lá! Olá! O que tem pra hoje? Uou! Saca só! Olha, mano! Caramba, que da hora! Então vamos lá! Começando pelo item da seleção diária! Ó, é, mais obelo! Feixo das Valkírias, tá? Por 35 opalas na troca, você leva aí um esquema pra decorar o seu assentamento. Pra mim... Eu deixaria passar. Vai que amanhã já surge outra coisa legal, né? E agora, nos itens da semana, aí sim, mano, aí tem coisa boa. Olha só, braçadeiras da Valkíria. Galera, esse traje da Valkíria, depois eu vou mostrar pra vocês em detalhes, né? Ele é muito bonito e eu fiz vários vídeos aqui no canal usando só o manto dele, que tem uma sombreira com umas penas douradas, assim, muito da hora. É, e também as braçadeiras junto das botas. Cara, fica muito bonito, fica muito bonito. É, são peças muito diferentes. Um dos trajes mais exóticos do jogo e que eu aceito, tá? Saca? Tem trajes que são exóticos e eu falo, ah, não, cara, isso aqui não dá pra usar. Mas tem outros que, pô, fica legal pra caramba. O das Valkírias, tirando o capacete, o elmo, né? O restante das peças, eu acho muito legal. E, caras, eu não vou pensar duas vezes. É meu. Tá lá, braçadeira de Valkíria. Depois a gente dá uma olhadinha lá. O conjunto todo, né, caso você já esteja colecionando e já tenha outras peças da Valkíria, quando você tiver com a 5, né, no seu personagem, você vai ter aí um boostzinho na velocidade, depois que você executar o mergulho das Valkírias, que é aquele ataque onde o Eivor sobe, dá um baita pulo assim e desce, né, com o machado, a arma, enfim, o que ele tiver na mão, no inimigo, é bem legal. Fora o aumento também de armadura e ataque, isso é muito bacana. Geralmente a gente tem um boostzinho só de ataque ou só de proteção na armadura, mas não. O das Valkírias você recebe as duas coisas. Bacana. Na sequência, a gente tem também outro esquema de decoração pra assentamento, só que dessa vez é do pacote do Draug. Não pegaria. Calças góticas. Ó, tá vindo item gótico pra tudo quanto é lado essas semanas que tem passado, né? Vocês já viram, a gente já colocou aqui. Caras, se você tá lutando pra completar, eu acho que esse item é pra lá de importante, né? Olha só, depois a gente mostra em detalhes, mas basicamente, quando você tiver todas as peças em mãos, esse aqui, esse traje em específico, ele é sim voltado pra proteção, tá? Pode ver, ó. Perdão. Ele restaura a vida quando você faz uma eliminação e aumenta também a proteção do boneco, né? A proteção do personagem, colocando ali um boostzinho na armadura. Deixa eu ver isso aqui. Vaur. Nossa, bonito, cara. Né? Tem uma águia ali, aparentemente. Depois a gente caça ele na loja pra ver certinho. O Vaur, ele é um escudo leve que aumenta o dano... Caramba, velho. Consegui alguma coisa. Ele aumenta o dano à distância quando você não tá detectado. Ou seja, sabe quando você tá na moita e você só levanta pra atirar as suas flechas? Você continua camuflado atirando as flechas. É nesse momento que se você estiver utilizando esse escudo, você tem aí um boost de dano. Ausvinder. Ausvinder é um skin de montaria. Ágil nos cascos e forte nas asas. Esse divino corcel só leva heróis seletos pra batalha. Honestamente, eu não sei de que traje ele é, mano. Talvez seja da Valkyria também. Mas a gente dá uma olhada lá. Bom, por fim, nós temos o elmo do Berserker. O Berserker, eu já tenho. Vou tá mostrando pra vocês. Mas o elmo dele, se você decidir por comprar, o que você ganha de atributo? Sofrer dano aumenta a velocidade até que você se cure. Todo mundo tá ligado no Berserker, né? Os caras que não se sabe ao certo se eles eram induzidos por alguma coisa e tal. Mas, enfim, os caras nem armadura direito usavam. Era só pele e lutavam na linha de frente dos vikings. Eles eram temidos até mesmo pelos colegas porque eles entravam numa frenesi, muitas das vezes, descontrolada. E acabavam ferindo até mesmo os amigos. Então, olha só. Quanto mais você sofre, melhor você fica usando esse traje. E também, assim como o traje da Valkyria, ele tem um boostzinho de ataque e armadura também. Vamos lá. Vamos lá no inventário. Deixa eu já mostrar pra vocês. Eita, não. Coloca a calça na árvore aí. Eita bigorna. Mas vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Olha só, pessoal. Tá vendo? De lado aqui, ó. Aqui, melhor. Mano, é muito bonito. Eu acho uma das manoplas, né? Uma das braçadeiras e tal, enfim. Mais bonitas que o jogo tem, cara. Sério. Não só a proteção de couro, né? Mas também o detalhe ali no dedão, tá vendo? Que parece ferro, acho que é. Sei lá. A proteção por cima. Cara, é muito bonita. Muito bonita mesmo. Eu, mano, não pensei duas vezes. Tá pra mim. Vamos pôr aqui de novo. Olha lá, ó. Massa, né? É que não combina com esse traje aqui, mas é massa pra caramba. Ah, peraí, 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 peraí. O que é que é que é que? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, manos. Olha aí, ó. Esse é o Elmo. O Elmo do Berserker. Cara, brabo, né? Olha só, mano. Nossa, é muito brabo Com o traje inteiro do Berserker Fica lindo, cara Fica lindo, fica lindo Usaria de boa Usaria de boa, então se você decidir pegar também Tá aí, mano É desse jeito que o seu Eivor Vai, ou sua Eivor, né Vai ficar Vamos lá Opa Toda hora eu erro, mano Vamos lá na loja Pra ver se a gente dá uma olhada Ah, olha aí Olha quem chegou Olha quem chegou, galera Na loja Mais uma vez Mais uma vez Nós demos uma bola dentro Cara, olha aí A gente falou que ia chegar em loja Isso aqui, o pacote místico E dito e feito, mano, tá lá Praticamente é um recolor Tá Do traje Dos guerreiros caídos Saca Com um elmo diferente Essa caveira e tal É bonito, vai É bonito Eu acho muito bonito Olha aí Acho que entrou hoje pra loja, né O mais da hora que tem nisso aqui É o elmo, cara Na moral Tá Aí tem os Todo o pacote místico, né Vai estar aqui disponível Tá, beleza É... Deixa eu ver o que que a gente... Eu queria mostrar Eu queria achar o cavalo, velho Olha lá Olha ele aí, ó O cavalo e o escudo Ó O gótico São essas Essas peças, né As pernas As calças Que tá disponível Beleza, lá É um traje muito espalhafatoso Tá Mas pra quem curtir Tá aí, mano Parece o Sauron Tá ligado Bem espalhafatoso Que mais Da onde será Aquele escudo, hein, mano Ah, o cavalo, ó O cavalo Desce, 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 desce É, o cavalo É das valquírias, mano Olha aí, ó É esse cavalo aqui Que tá disponível lá, mano Ele é um Pegasus, né Ele é um Pegasus negro Cara, bonito, velho Bonito Bonito Quem curte aí Os bagulho mítico Tá aí O traje que eu tava falando Pra vocês, pessoal Que ele é espalhafatoso Mas eu gosto É esse aqui, mano Única coisa que eu não curto Ele é o Elmo Na moral O Elmo dele Eu dispenso total Acho muito feio Como quase qualquer Elmo Desse jogo, né, mano Quase todos os Elmo Desse jogo são feios Mas o traje em si, mano Ele é muito bonito Ele é muito bonito Onde será que tá o escudo Ah, em armas, né, mano Em armas a gente vai achar Certeza Cadê? Aqui, ó Escudo, ó Aqui Da onde que ele... Ah Não era águia, não É corvo Ele é do corvo preto, galera Tá aí, ó É do trágico do corvo preto Se você tá tentando Completar o corvo preto Tá aí, mano Esse escudo faz parte Desse set em específico Olha só Tá ligado? Olha aí, ó O corvo preto Desce Olha lá Tá aqui, ó O escudão Bom, galera É isso Se eu puder falar pra vocês Pô, o que vocês pegam Tá difícil dessa vez Porque dessa vez Os itens Novamente Assim como semana passada, né Eles estão muito bonitos, cara E tá valendo a pena Se você tiver Aí as opalas sobrando Fazer Por que não? Não é? Eu ficaria entre o capacete E as braçadeiras que eu peguei Mas agora é com você Comenta aí no vídeo O que você pretende pegar essa semana Se é que você pretende pegar alguma coisa, né Ou se você vai esperar A semana que vem Vai que chegam itens ainda mais interessantes A gente não sabe, né Mas comenta aí, beleza? Não se esqueçam de seguir o Lil nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E também no Instagram Que tá rolando sorteio de três jogos incríveis lá Só pra galera que segue no Instagram Os links todos na descrição Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau